No final da manhã, os blocos infantis abriram o circuito. Primeiro foi o Algodão Doce, puxado por Carla Pérez, com participação de Xande e dos palhaços Patati Patatá. Em seguida, as crianças, acompanhadas dos pais, desfilaram no bloco Ibege, com o Edsit. A entidade é apoiada pelo programa estadual Carnaval Ouro Negro. As famílias esbanjaram alegria na avenida. O tipo de filho é a melhor coisa. Desde ontem que a gente volta. O Ouro Negro é uma das principais políticas públicas de promoção das entidades afro aqui na Bahia. Além disso, o governo do estado como um todo tem apoiado várias outras manifestações, não só em relação às manifestações afro, mas todas as manifestações populares. E isso tem tornado o Carnaval da Bahia cada vez melhor, cada vez mais perto daquilo que foi na sua origem, que é a participação popular. Nas primeiras horas da tarde, a Timbalada presenteou os folhões de pipoca, reunindo no trio todos os cantores que passaram pela banda. E Carlinhos Brown, como de costume, levantou o público cantando do chão. Maravilhoso, a Timbalada tem que incentivar a pipoca! Depois foi a vez dos folhões brincarem ao som de Tomate. Ivete. Banda Eva, entre outros. Estas amigas, fãs da banda liderada por Saulo Fernandes, optaram por ver o artista da arquibancada. Eva passando, não tem nada igual. Como sempre, Saulo agita a avenida. Ele é realmente um ótimo cantor. Isso aqui é retribuindo carinho enorme, não só de Saulo, mas de todos os meninos da banda Eva, que é uma banda incrível. No camarote do governo do estado, o clima era de descontração. O governador Jacques Wagner e a primeira-dama Fátima Mendonça assistiram às apresentações dos trios elétricos. Eu aqui estou desejando a vocês o melhor carnaval do mundo, que vocês aproveitem da minha terra, dessa terra maravilhosa, que todos nós baianos estamos trabalhando para vocês se sentirem bem felizes e aproveitarem dessa magia que é o carnaval da Bahia. Eles também receberam personalidades, como os jogadores de futebol Neymar e Lucas e diversas autoridades, entre elas o governador do Paraná, Beto Richa, que pela primeira vez passa o carnaval na capital baiana. Ver a alegria do povo, essa alegria contagiante, um ambiente excepcional. Estou aqui com alguns amigos, com a família e todos estamos muito bem impressionados com essa belíssima festa que é o carnaval da Bahia. Onde parabéns os artistas, os organizadores, o governo do estado e o povo da Bahia e os turistas que estão fazendo essa festa maravilhosa. O nosso carnaval é a melhor festa do mundo, porque não há terra mais linda que essa não há. Eu quero agradecer muito o Gandhi esse ano, porque o Gandhi esse ano abraçou com muito carinho a campanha do Ministério da Saúde de Prevenção contra a AIDS, Use Camisinha. Além de programas do governo do estado, a Embasa também apoia artistas e blocos que desfilam no carnaval de Salvador. Nós temos uma alegria muito grande em estarmos patrocinando e proporcionando que vários blocos, os blocos que ainda não têm o nome, visibilidade, possam efetivamente estar fazendo seu carnaval. Todos os esforços têm sido realizados pelo poder público para que os seis dias de festa transcorram com muita alegria e dentro da normalidade. Nós estamos até agora, domingo pela manhã, com uma redução de 22% dos registros policiais. Significa um carnaval de mais paz até agora do que o ano passado. Vamos aguardar encerrar a hotelaria acima de 90%, a cidade cheia. A alegria dos nossos artistas é contagiante, do nosso povo mais ainda. Muita gente trabalhando, ganhando o seu dinheiro e a gente fazendo de novo o maior carnaval do mundo.